Renato, a gente vê hoje os árbitros, a gente sabe que muitos deles têm uma segunda profissão, justamente porque a arbitragem no Brasil não é profissionalizada. E acaba que muitas coisas acabam se implicando a isso, dentro do futebol. Seria mais fácil se acontecesse isso, se profissionalizasse os árbitros? Essa é uma luta de mais de 30 anos dos árbitros. O problema é o seguinte, quem vai assumir o árbitro profissional? Quem vai pagar a carteira? Quem vai assinar a carteira? Quem vai assumir os compromissos da legislação? Aí você contrata 30 árbitros, 20, 30? Aí o sindicato entra, não, se contrata 30, tem que contratar os outros 300. Entende? Então, isso é muito difícil. Nós temos estados, no Brasil é um país desigual. Então, nós temos estados, como é que o árbitro, às vezes, é do Acre, nada contra o Acre. Armando Nogueira, maravilhoso, era do Acre, meu amigo, parecido, diretor da Rede Globo. Mas estou pegando um exemplo assim de um estado que não tem árbitros mais conhecidos. Talvez tenha um ou outro no quadro nacional. Mas e aí, quanto é que ele vai ganhar? Vai ganhar o mesmo com o Rafael Claus? Com o Daronco, aqui no Rio Grande do Sul? Porque ele faz parte do quadro também. Como é que vai ser isso? Ou seja, existe uma desigualdade financeira entre os estados e existe desigualdade técnica. Então, não é uma coisa tão simples. Bom, mas na Premier League são todos profissionais. Bom, a Inglaterra é do tamanho do Rio Grande do Sul. O tamanho de São Paulo, o estado de São Paulo, é muito mais. Você tem lá uma legislação que é completamente diferente. Então, os árbitros são contratados, ganham bem, podem ter outra profissão, mas eles têm que dar prioridade a todas as escalas. Não só a escala de arbitragem, a escala de reuniões, escalas técnicas, preparação física, preparação psicológica, tudo. Eles têm que dar prioridade. A quem quer exercer outra profissão, não tem problema. Aqui não. Aqui o árbitro tem que ter obrigado a exercer outra profissão. Se ele ficar machucado, não tem que ter. Ficar três meses machucado. Problema do tendão de Aquiles. Como é que eu pago as minhas contas? Se eu vivo da arbitragem? Não, eu tenho que ter outra profissão. Se eu tenho outra profissão, eu não posso me dedicar a 100% à arbitragem? Eu não vou ser um profissional como eu poderia ser, no nível que eu poderia ser, se eu me dedicasse à arbitragem?